O que é que tá acontecendo com você, rapaz? Que você tá tão assim, tá tão triste Vamos levantar esse astral, velho? Vamos jogar pra cima, meu irmão Diga, meu amigo, o que aconteceu? Você tá tão triste, que bicho te mordeu Se são os problemas, eu tenho também A vida é feia, mas complicada, quem não tem É fim de semana, vamos relaxar Esqueça tudo e vamos pra mesa de um bar Eita, seu garçom, depressa, vem pra cá, meu irmão Libere logo uma perita que hoje eu me mato Enche o copo, seque a garrafa Enche o copo Seque a garrafa pra mim e pra você Enche o copo, seque a garrafa Enche o copo pra mim e pra você Vamos tomar uma E os problemas vão logo, logo embora, velho E aproveita, seu botão, joga esse carro pra frente aí, velho Diga, meu amigo, o que aconteceu? Você tá tão triste, que bicho te mordeu Se são os problemas, eu tenho também A vida é mesmo complicada, quem não tem É fim de semana, vamos relaxar Esqueça tudo e vamos pra mesa de um bar Eita, seu garçom, depressa, vem pra cá Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar a mãozinha pra cima Vamos curtir aí, velho Eu disse, enche o copo Seque a garrafa Enche o copo Seque a garrafa pra mim e pra você Essa beleza, galera Vamos curtir esse som gostoso aí Agora o negócio é o seguinte, ó Não é pra dirigir bebando não, viu? É pra chamar um táxi, um motoboy E aí vamos chegar em casa com saúde Porque a festa é de alegria, meu irmão É Um abração pros cafeteiros aí, meu irmão, ó Daqui a pouco, hein, Van Bergh Vamos tomar uma lá embaixo com a galera Eu, você e o outro É Um abração pros cafeteiros aí, meu irmão, ó